Salve rapaziada, rapaziada, tô aqui nessa mata mais uma vez de novo, o que que acontece hoje rapaziada? Eu vim na intenção de conversar com aquela mulher misteriosa, certo? Não sei o que tá acontecendo, não sei se foi ela ou se foi o momento que aquela hora lá que o homem estranho me pegou pelas costas Só sei rapaziada que eu tô mal pra caralho, certo? Fui lá no médico lá, o médico falou que me deu uma leve inflamação no rumo ao pescoço, no bem, no exato que o local que o homem estranho me segurou pelo pescoço Rapaziada, depois eu vou deixar esse momento que eu fui lá no médico pra vocês, certo? E o médico fala pra mim que eu tô com uma leve inflamação no pescoço De ser liberado aqui, graças a ver se tomou uma injeção, o médico falou que é muito forte O que que acontece? Aqui é uma pena de inflamação Então eu tô ficando imitado de observação, mas eu vou aguentar Só que a gente já vai ver os filmais, é nós que estamos juntos Rapaziada, eu vou dar uma sentada aqui Porque, rapaziada, não tô aguentando nada rapaziada Vim aqui forçado pra caralho, certo? Hoje rapaziada, eu vim na intenção de conversar com ela E não sei se vocês tá percebendo aí que eu tô meio fadigado, sabe rapaziada? Tô cansado pra caralho Não sei, vim com muito custo aqui mesmo pra tentar conversar com ela Se eu encontro ela, que eu não ia tá vindo aqui rapaziada Que eu tô ruim pra caralho de verdade mesmo E espero que vocês compartilhem esse vídeo aí, certo? Já deixa like aí pra tá fortalecendo nós, certo família? Quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí E não esquece de ativar o sino de notificação Rapaziada, eu vou tá em sentido Ir no sentido lá na toque pra ver se eu encontro ela Rapaziada, porque eu vou falar pra vocês Eu tô mal pra caralho, família Vamos aí, Deus ajuda que nós encontre ela Vou perguntar se ela jogou algum tipo de feitiço em mim Alguma coisa pra mim ver O que que eu posso fazer rapaziada Pra tirar isso aí Porque eu já vou ser sincero pra vocês Não quero saber quem que é essa mulher mais Não quero ver a face dela Porque se é louco rapaziada Essa mulher só pode ser coisa do mal mesmo Se achou rapaziada, eu vou tá em lei É nós que estamos juntos Eu vou tá em sentido ali na toca ali Porque é igual eu expliquei pra vocês Não sei quem que é essa mulher, certo? E já vou ser sincero pra vocês Não quero saber também, certo? Porque não sei o que ela fez comigo Ou se foi um homem estranho Ou se eles amaldiçoaram essa mata aqui Rapaziada, provavelmente Eles amaldiçoaram essa mata aqui Pra que quando as pessoas vêm aqui Pegar algo ruim igual eu peguei Rapaziada, então eu vou tá avisando o Marcelo Se ele for tá descendo aqui pra baixo Não tá vindo Porque Essa mata aqui tá amaldiçoada, rapaziada E eu vou parar de vir aqui, certo? Não sei o que que eu vou armar Não quero saber quem que é essa mulher Porque algo tá dando ruim pro meu lado, família E aí você... Ah, lembrando, rapaziada Esses dias que eu vim aqui, ó O que que acontece? Eu não sei porquê O fazendeiro do bem tá lá no Marcelo O dia que eu vim aqui de novo Ele nessa mata aqui de novo, certo? Então eu perguntei pra ele A respeito do Marcelo Ele falou assim que o Marcelo sabia que ele tava aqui Mas é mentira, rapaziada O Marcelo não soube E eu tenho que falar isso pro Marcelo Que o fazendeiro do bem Ele tá saindo muito da casa dele, certo? E eu não quero saber desse fazendeiro do bem Lá em casa Inclusive, rapaziada, eu não queria nem tá vendo ele Eu não sei o que que ele veio fazer aqui, não Certo, rapaziada? Não sei o que que ele veio fazer nessa mata E lembrando, rapaziada O que que acontece? Toda vez que eu pego ele aqui nessa mata aqui Certo? Ele inventa uma desculpa Inclusive, eu segui ele Ele foi no mesmo lugar lá na toca Certo? Começou a chamar a mulher misteriosa Falou tipo que era pra ela andar rápido Com o Marcelo, não sabia que ele tava lá Entendeu, rapaziada? Então, eu vou deixar esse pedaço pra vocês aí O momento que ele fala isso Olha aí, meu Deus do céu O que ele tá falando? Vai lá na casa do Marcelo agora E é isso que aconteceu, rapaziada Vou tá indo no sentido Lá na toca Pra ver se eu vejo a mulher Que se ela não tiver nessa mata Rapaziada, já faz uns dias Que eu não vejo ela Nessa mata aqui Certo? E eu tenho certeza que ela tá lá na outra mata Não sei se vai dar pra mim lá por esses dias Porque Eu tô muito ruim Não sei se vocês estão percebendo Na minha Na minha conversa Certo? Tá meio ofegante Meio cansado Pra caralho Fui lá no médico Certo? Eles me medicaram Então, rapaziada Eles também não soube explicar O que que era Mas eu não quis falar pra eles, rapaziada A respeito dessa mulher Que tem nessa mata aqui Porque jamais eles iriam acreditar Né, rapaziada? É só quem vê mesmo Quem viu Essa mulher misteriosa nessa mata Que vai acreditar Porque como que você chega lá Fala Ô doutor Tem uma mulher misteriosa na mata Capaz dele E rir da sua cara Família Mas a toca é bem logo Aqui na frente Eu vou chegar só Um pouco perto da toca Não vou Chegar mais adiante Vou olhar ela por cima aqui Certo? Vou ver se Rapaziada A toca é bem aqui embaixo Aqui, ó Inclusive E Faz tempo que eu não desço Ai, quase que eu caio aqui Meu Deus do céu Ai, meu Deus Inclusive faz tempo que eu não desço pra cá Pro rumo dessa toca aqui Certo, rapaziada? E Eu não vou tá descendo lá não Porque Igual eu expliquei pra vocês, rapaziada Eu queria mesmo Apenas é conversar com essa mulher Certo? Pra ela Poder me explicar O que que aconteceu Certo? Se ela jogou algum feitiço em mim, rapaziada E pra saber o que que eu posso fazer Pra Pra me tirar esse feitiço Se for possível, rapaziada Pra me Se for possível pra me trazer Trazer o Davi Pra ela, rapaziada Eu vou ter que trazer Desculpa Mas Eu vou ter que trazer o Davi Porque eu tô muito mal Certo, rapaziada? Não sei o que vai acontecer Na hora que eu entregar o Davi Pra ela E Rapaziada Vou dar uma sentada aqui Que eu tô meio mal Rapaziada Igual eu expliquei pra vocês Igual eu expliquei pra vocês Não sei o que vai acontecer Certo? Se eu... Deixa aí nos comentários Rapaziada Pra vocês verem O que que vocês acham O que eu faço Que eu tava querendo Trazer o Davi Como uma estilada Certo? Pra me pegar ela Pra me ver de uma vez Por toda Mas eu tenho medo De pegar no Davi O mesmo que tá acontecendo Comigo Que essa mata aqui Rapaziada Eu tenho certeza Que ela tá amaldiçoada Pela essa mulher Misteriosa E pelo esse homem estranho Eu vou dar um jeito De dar uma parada De descer pra cá Pra essa mata Rapaziada Porque não tá dando não Eu tô muito ruim mesmo De verdade Rapaziada Vou tá encerrando o vídeo aqui Certo? O meu É ofegante Minha conversa aí Não sei se você está percebendo E Rapaziada O vídeo é esse aí Certo? Só agradeço O acompanhamento De vocês terem acompanhado Nós até aqui Não esquece De ter deixado o like Quem não deixou ainda Já deixa o like Rapaziada Pra tá ajudando nós Fechou? É nós família Tamo junto Um forte abraço